Olá turma, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Eugênio. Eu sou docente da Escola Técnica de Saúde da Universidade Federal da Paraíba. E agora vamos dar sequência aos nossos vídeos sobre o CIGAR. Bem, nos vídeos anteriores eu mostrei aqui a interface geral e algumas funcionalidades. Agora nesse vídeo eu vou focar na funcionalidade relacionada à biblioteca. A Universidade Federal da Paraíba, ela possui uma biblioteca central física nos seus campos. Normalmente temos várias bibliotecas. E você pode aqui realizar seu cadastro, pesquisar o acervo, realizar o empréstimo, pedir para fazer um empréstimo de algum livro. Em especial se você tiver algum livro atrasado para entregar, você pode pagar aqui, imprimir o CRU e imprimir a multa. Imprimir para fazer o pagamento da multa. Renovar também seus empréstimos. Enfim, a gente, tanto físico, isso aqui está relacionado ao físico, como também temos bibliotecas virtuais. O conjunto de bibliotecas virtuais, você pode acessá-las e fazer o seu cadastro também. Algumas dessas bibliotecas vão pedir para você fazer um cadastro, certo? E outros não vão ser necessários. Essa aqui é a minha biblioteca e você não precisa fazer o cadastro. Mas, como é que funciona essa biblioteca? Bem, você pode pesquisar aqui um livro que você tenha interesse, por exemplo, aqui já havia sido feita uma leitura sobre um livro de enfermagem. Coloquei aqui, pesquisar um livro, aqui vai aparecer uma opção de livro sobre enfermagem e é possível fazer a leitura online. Aqui, passando pelas páginas, então, às vezes o seu professor pode indicar um livro e aí você verifica se ele está disponível online para você poder fazer a leitura. Ali foi em enfermagem, deixou fazer uma pesquisa com outro termo, por exemplo, idosos. Vamos ver o que é que nós temos, resultados sobre idosos. Aqui, na própria livro anterior, eu já falava sobre idosos, mas tem aqui outros livros. Aí você escolhe um livro, clica aqui para abrir. Também tem a parte dos dados, se você quiser mais detalhes sobre o livro, autor, ano de publicação, enfim, editora. E aqui você consegue fazer a leitura, passar página por página e fazer a leitura. Então, você tem aí a biblioteca virtual e também aqui pode-se consultar o acervo da biblioteca, das nossas bibliotecas físicas também. Está certo? Então, aqui a gente pode também fazer a pesquisa. Vou colocar aqui assunto idosos. Vamos ver se temos alguma coisa. Ok? Então, temos aqui vários, vários livros, aqui o resultado. Alguns tem aqui já até digital para fazer o download. Se você clicar aqui na lupa, vai visualizar mais informações. Ok? Até se ele está disponível, o livro. E... Enfim. Lá na nossa biblioteca. Ok? Então, é isso aí. Muito obrigado. E a gente se encontra nos próximos vídeos. Até mais. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.